As expectativas se confirmaram e os Piratas viajaram mais de 1.900 quilômetros para acompanhar a estreia do Belgrano em competições internacionais. Além dos cantos tradicionais, os irmãos ainda tinham outro swing, aliás, nada argentino. Em qual canal os irmãos vão acompanhar essa reportagem? É Paraná! Toma a gulha por interna! É Paraná! É Paraná! O time do Belgrano, que em três rodadas é o penúltimo do campeonato nacional, conta com um time experiente. E logo a três minutos, Matias Soares aproveitou o vacilo de Ícaro, teve calma e rolou para Cláudio Biller, que encheu o pé. Belgrano, 1 a 0. Na jogada ensaiada, o escanteio de Soares chegou para Sebastián Luna, que quase pegou Wilson de surpresa. O domínio era todo celeste. Na falta de longe, de novo Soares levou perigo à meta coxa branca. A grande chance do Coritiba aconteceu aos 38 minutos. Após a falta de João Paulo, Dodô arrematou. A bola tocou na mão de Rojas antes de sair. Pênalti! Mas na cobrança, Cazin chutou fraco. Olavi agradeceu e fez a defesa. Querendo mais ofensividade no segundo tempo, Carpegiani colocou Iago e Gonzalez, nos lugares de Alan Santos e Ian. Mas quem marcou foram os Piratas. Aos quatro minutos após a falta de Soares, Luján acertou um belo cabeceio que encobriu Wilson. Belgrano, 2 a 0. A pressão era toda argentina e o nome do jogo era Matias Soares, que na área cortou a marcação e mandou na rede pelo lado de fora. Aos 19 minutos, foi a vez de Lertura, que entrou como quis na área e bateu para a nova defesa de Wilson. No contra-ataque, a bola de Matias Soares chegou em Luján, que assistiu Cláudio Biller, mas Nery Barreiro salvou em cima da linha. Aos 29 minutos, Luna atropelou Cazin na área. Segundo pênalti para o Verdão no jogo. Desta vez, Leandro foi para a cobrança e descontou. Coritiba 1, Belgrano 2. Mas a reação parou por aí. Os celestes administraram bem o resultado, enquanto o nervoso Coritiba seguiu errando muito. Final no Conto Pereira, Coritiba 1, Belgrano 2. Com o futebol ofensivo e muito organizado, o Belgrano não teve dificuldades com o time misto do Coritiba. E a festa foi toda dessa moçada, que volta para Córdoba comemorando a vitória. Isso começou aqui, fizemos a primeira parte do trabalho bem. Ganamos, acho que justamente, mas não está nada terminado. O Coritiba é um grande equipe e o Coritiba vai tratar de revertir a série. E nós trataremos de fazer o nosso trabalho para cerrar lá, jogando da mesma forma. Tratando de ser protagonista ante a nossa gente, sabendo que isso não está terminado. Tudo o que você pensa como não se deve jogar, nós praticamos hoje. Essa que a realidade não tem muita explicação, nós jogamos mal, o adversário mereceu vencer. E nós temos um outro confronto, é uma partida de 180.